...tanto de legalidade, né, então eu acho que nós temos que ter legalidade até para votar. A desembargadora do ACM entendo que ela não pode votar, né, até porque ela tomou posse na condição deste concurso, enquanto o desembargador Sebastião Almeida e o desembargador Jorge Tadeu ainda não tomaram, né, então ela está, no meu entender, impedida de votar. Sebastião Almeida e Sebastião Almeida estão impedidos de votar, estão impedidos de votar pela regra, inclusive, do CPC. Não precisa o senhor me dizer que eu farei... O senhor, vou mostrar para você um pouquinho. Só me dizer, para estar com o colega Carlos Valmeida. Eu peço venha para me manifestar novamente, eu tenho impedimento de ordem pessoal para não votar, então eu quero retirar o meu voto, eu proferi pelo adiamento. Infelizmente, eu tenho uma questão de ordem pessoal. Está retirado. Desembargador Jorge Tadeu, eu não quero jamais... Eu não estou ouvindo, eu não consigo ouvir o que está acontecendo. Desembargador, eu não consigo ouvir o que está acontecendo. Desembargador, eu não consigo ouvir o que está acontecendo.